A partir de agora, o ser multidimensional é estudo 7, o princípio das energias. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos iniciando o nosso estudo de número 7 da série O Ser Multidimensional. E hoje nós vamos fazer um estudo muito especial, muito interessante, que dá pra gente uma ideia bem grande do como é que a vida se produz dentro de nós. Como que o espírito interrelaciona com o corpo, através das forças e das energias. E como esse corpo atende o espírito a partir daí. Então, é um estudo bem profundo, bem interessante, mas como sempre, eu continuo dizendo pra vocês que nós estamos apenas dando algumas pinceladas. Com certeza, no futuro, isso será bem mais avançado. Mas, pelo menos, a gente já vai tendo uma ideia de como as coisas funcionam, de como que Deus cria essa situação para que a criação funcione. Como que faz? Nós estamos tendo primeiras informações. Bem pequena ainda a informação, mas, pelo menos, já dá pra ir começando a entender. Já dá pra começar a sair dessa caixinha que a gente vive nela, pra ver alguma coisa além da caixinha. Além desse processo comum que nós vivemos, e nessa busca de entendimentos mais avançados. Então, esse é o nosso estudo de hoje. Nós vamos fazer juntos, porque é uma coisa muito nova, né? E a gente precisa entender com calma, pra ficar claro pra nós. Então, vamos iniciar aqui pedindo a Jesus que nos ampare, que nos dê a assistência espiritual necessária, pra que tudo ocorra de uma maneira satisfatória pra todos nós. Que o Mestre nos abençoe, que a espiritualidade amiga esteja aqui conosco neste momento. É o que nós pedimos para darmos continuidade aos nossos estudos do ser multidimensional. A história é o princípio das energias. Nós já falamos da circulação das energias, lembra? Foi o nosso primeiro estudo. Agora nós vamos falar do princípio das energias. É o nosso estudo de número 7. Então, vamos lá. Princípio das energias. Tem essa coisa aqui meio complicada, né? Nós já conversamos sobre isso. Que são as forças centrífugas e centrípetas. Aqui nós temos o ar, que é uma das forças, né? As correntes transversais, ou leste e oeste, se relacionam à neutralidade para equilibrar os lados direito e esquerdo do corpo e unir o centro com a periferia. Seu campo de força sustenta o princípio do ar, que emana da corrente neutra do sistema central de energia. Ela se move em espiral, transversalmente ao redor da superfície do corpo, carregando informações sensórias de fora para dentro. Bom, então nós temos o nosso corpo, né? E para equilibrar esse corpo de leste a oeste, então nós temos o ar, que a gente já conversou, que funciona no aparelho respiratório. É a energia ar. Vamos fazer de novo uma lembrança da energia ar. Nós vimos que existem as correntes de forças. Então você tem corrente centrípeta, corrente centrípeta e o eixo. Então elas vão funcionando, fugindo e voltando para o centro para equilibrar as forças. E cada vibração, cada corrente dessas, ela tem uma vibração, uma frequência. E aí eles denominaram de ar, terra, fogo e ar. Isso já é bem antigo, né? Isso aí vem bem de longe, vem dos egípcios. E os gregos aprimoraram também, conversaram a respeito. Então nós temos essa corrente, ou seja, essa frequência dentro do nosso corpo, né? Para equilibrar o lado direito e esquerdo do corpo, né? E unir o centro com a periferia. Então veja que tem toda uma estrutura de correntes de forças, fazendo com que a gente possa viver nessa encarnação. Ou nas encarnações que já tivemos. Ou nas culturas. Aí agora eu vou fazer um paralelo e conversar com você a respeito. Imagina o suicídio, né? O que ele faz? Ele destrói tudo isso. Por isso que é grave o processo do suicídio. Porque enquanto a vida está lutando, né? Está oferecendo a ele uma possibilidade de uma organização para que eles vivam naquela organização, ele vai lá e destrói tudo isso, né? Então ela vai se mover em espiral, tá vendo? Ela vai movendo em espiral, né? Carregando informações sensórias de fora para dentro. Então essa corrente, né? Ela vai mover em torno de nós, trazendo condições para que o corpo possa cumprir a sua função, tá? É o que a espiritualidade, né? Os mentores estão dizendo. Seu campo de força sustenta o princípio do ar, que emana da corrente neutra do sistema de energia. Aquilo que fica no meio, lembra? Ele se move em espiral, tá aqui, ó? Transversalmente ao redor da superfície do corpo, carregando informações sensórias de fora para dentro. Então o corpo tem todo esse princípio, né? De forças que faz com que ele se mantenha, né? Para dar oportunidade ao espírito do seu crescimento. Veja o que é interessante. Quem comanda tudo isso? É o espírito. Então quando o espírito está bem, ele comanda isso de uma maneira muito tranquila. Quando ele não está bem, essas forças podem se desorganizarem. E essas forças desorganizadas podem criar, podem facilitar enfermidades. Porque às vezes, vou explicar uma coisa para vocês muito interessante. Às vezes está tendo um dreno da mente. Lembra? A gente já falou sobre isso. Tem o complexo, né? Que foi criado por equívocos cometidos. E aí tem o dreno da mente. Mas esse dreno, dependendo da condição do espírito, ele vem devagarzinho, de modo que o espírito nem percebe. Ele está vivendo, está drenando os seus complexos, mas ele nem sabe o que está acontecendo isso. Porque está normal para ele. Mas se ele desorganiza essas condições, né? Que o corpo oferece para esse dreno, ele pode sentir, então, essa situação do dreno e aí ele pode ficar enfermo. Pode perder o controle de tudo isso. Dessa maneira, a gente tem que sempre reprisar, né? E reafirmar a necessidade do espírito estar em uníssono com as leis divinas. Ou seja, não viver aventuras. Porque uma situação de aventura, uma situação de... de uma fuga da lei divina, ele pode desorganizar muita coisa que ele vai custar para voltar isso ao normal. Agora você entende quando os espíritos nos convidam a sermos equilibrados, a sermos disciplinados, a sermos parcimônios, a utilizarmos das virtudes, do perdão, da compaixão. Por quê? Para manter essa coisa toda em equilíbrio. Então, isso é sabedoria. Agora, se eu vivo uma vida de qualquer jeito, eu estarei sujeito a desorganizar toda essa estrutura e ter dificuldades muito sérias na frente. Aí está o fogo, né? As correntes da energia do fogo irradiam por todo o corpo, movendo-se em espiral para fora, emanando do seu centro neutro no umbigo, energizando todo o corpo para aquecimento e movimento. Relaciona o seu sistema nervoso simpático, define o corpo da parte posterior à anterior e radia de dentro para fora. Aí você pode achar isso muito complicado, muito difícil de você pegar a primeira vez. Eu entendo que é difícil, sim. Mas o que eu estou querendo colocar aqui para vocês é a necessidade nossa de estarmos em paz conosco. no campo da moralização. Então, se você já ouviu falar tanto isso nos livros Espíritas ou não, até livros de autoajuda, se você já ouviu falar tanto isso, olha, não se irrite, não discuta, não isso, não aquilo, não é por acaso, não é para você ser bonzinho, não, é porque você tem responsabilidade com o seu corpo físico, com o seu corpo espiritual, com o seu dupletérico, com o seu corpo mental e os demais corpos. Então, se você quer manter uma vida saudável, é preciso ter todas essas informações. Você vê que essas energias funcionam o tempo todo. Então, quanto mais organizado for você, quanto mais equilibrado for você, mais você estará dando condições a essas energias de vitalizar o seu corpo e automaticamente dando a você condições de crescer na sua evolução e na sua reencarnação. até aqui a gente não sabia disso. A gente ia vivendo, ia comendo, bebendo, brincando, divertindo, passeando, trabalhando, ia vivendo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos agora tentando entender como é que é possível o corpo físico dar tanta possibilidade ao Espírito a ponto de Pedro, o apóstolo Pedro, ter dito que o corpo é o templo do Espírito. Enquanto o templo, ele tem que ser sacralizado, porque ele tem correntes, ele tem sistemas de energias, como que a gente tem visto, tem chacas, tem meridianos, tem nardes, tem sistemas de força, centrípeta e centrípeta. Quer dizer, ele é um complexo que, temporariamente, nós estamos utilizando. Então, essas correntes vão fazendo. Todas essas correntes vão trabalhando em nós para que a nossa encarnação seja mais equilibrada, mais tranquila. Realiza tarefas como o controle da frequência cardíaca, a digestão, a transpiração, etc. Essa energia, que pela frequência dela, esse conjunto de forças, que pela frequência dessas forças, que é a força do fogo, realiza essas tarefas, o controle da frequência cardíaca, da digestão, transpiração, etc. Então, você é espírito. Vamos conversar mais aqui. Você é um espírito. Percebe? Você comanda o teu universo celular. Essas células, elas estão dispostas em órgãos do seu corpo. Esses órgãos, eles necessitam de energias e de forças para funcionarem. Então, tudo funcionando, porque você, espírito, está determinando que isso aconteça. Ah, mas eu não sei, não lembro de fazer isso, não. porque você já automatizou esses comandos. Lá, quando nós estávamos nos reinos antigos, da evolução, como diz o André Luiz, na evolução em dois mundos, por exemplo, quando eu era um inseto, desculpa, quando eu estava passando pela experiência do inseto, o que eu estava fazendo? Eu estava começando a dominar as frequências, as forças do meu corpo de inseto. Depois eu fui crescendo, fui aumentando, aumentando. Então, eu fui automatizando com calma todas essas possibilidades que eu tenho. Daí, é que a evolução da ameba para o homem demora um bilhão e meio de anos. Exatamente para que a gente possa fazer esse corpo cada vez mais se apropriar de condições para que o espírito futuramente o utilize de uma maneira plena quando se chega no homem. Ocorre que quando a gente chega no homem, a gente tem o livre-arbítrio e a gente costuma complicar esse funcionamento. E aí vem a enfermidade e costumam ser enfermidades complicadas. Por quê? Porque eu desorganizei todo esse complexo. Agora você está vendo que estudar o evangelho não é questão de religião. é questão de você se adaptar, de você se posicionar de tal maneira que consiga ser o gestor do teu universo físico. Então, nós estamos caminhando para um dia entendermos todo o funcionamento de um universo externo. Então, nós temos que começar a entender como funciona o nosso universo interno e sermos senhores dele. Entenderam como é que é que funciona? Então, tudo isso é aprendizado. Se o espírito é rebelde, ele não vai querer saber isso. Mas nós já estamos buscando outros conhecimentos. Então, nós temos que buscar exatamente essas orientações para que a gente não corra esses riscos de chegar no mundo espiritual e alguém disser para a gente assim, você perdeu sua encarnação. Como eu perdi minha encarnação? Você não soube ser um bom gestor. Então, você saiu daqui com um processo de enfermidades, de complexos, não tem nada de retrocesso da evolução. Não é isso. Você saiu daqui com um conjunto de enfermidades e retorna aumentando essas enfermidades. Porque você usou a tua encarnação para fazer o que bem entendeu, usar da maneira que você quis, sem um conhecimento, sem busca de um conhecimento. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Certo? Bom, aqui está, minha gente, a força do fogo, ela sai do umbigo, né? E começa a envolver-nos para que a gente possa ter a temperatura certa do corpo, para que a gente possa ter a força equilibrada, o equilíbrio das forças para que a gente possa caminhar. Vou dar um exemplo. A pessoa que sobe de labirintite, ele tem oscilações. A pessoa que bebe, ele tem oscilações. Por quê? Ele perde exatamente essa força do equilíbrio. Vendo? Como é que eu preciso pensar onde eu vou, o que eu vou fazer? como é que isso aí mexe com o nosso comportamento? Então, até aqui, nós ouvimos filosoficamente alguém dizer isso. Cuidado, né? Tenho uma vida saudável, tenho uma vida distinta, moralizada. A gente ouviu isso aí. Agora nós estamos entendendo por quê. Porque se eu não fizer isso, minha gente, eu vou ter vida de sofrimento. eu posso até viver aí uns anos, né? Nessa euforia desorientada, mas depois pode vir os problemas. Então, assim que as pessoas, normalmente, quando vão chegando a uma idade mais avançada, ela começa a ter muitas doenças. Porque o corpo já não suporta mais a pressão, então ele vai cedendo a pressão. E o espírito começa a ficar doente. Aí você vai no livro Evangelho segundo Espiritismo, capítulo 5, Allan Kardec vai dizer que as nossas enfermidades podem ter causas no passado e outras encarnações como neste presente. Numa encarnação mal conduzida. Aí nós temos, né? A energia, água, define as dimensões do corpo de cima para baixo. Predomina na periferia do corpo. Sabe o que ela dominando na periferia do corpo? É o receptáculo da forma e o meio da criação. É no processo de descida para a matéria em que a energia assume solidez substancial. A água predomina na pélvis e nos tendões e sempre em descendente para a terra, levando às impurezas. Rege o princípio da limpeza da bexiga e do sistema linfático. Não é a água que eu estou dizendo H2O. Nós estamos falando da frequência, da vibração das forças que se denomina água. Então, são essas forças. Essas forças, elas têm uma frequência, elas têm uma vibração que eles chamam de água, que foi denominada de água, porque ela é muito fluida. Ela vai fluindo e lavando as impurezas do nosso corpo. Então, nós temos tudo isso aqui. ela vai agir na bexiga, vai agir no centro linfático, no gângulo linfático. Ela vai funcionar nessas ajudas de limpeza do nosso organismo, na bexiga, enfim, como um todo. Veja você. Nós temos o ar que mexe nessa parte aqui do aparelho respiratório, o fogo no tórax, que ele tem o centro no umbigo, agora a água que faz essa limpeza, são forças que vão limpando o sistema físico para que o corpo possa, para que o espírito possa atuar através dele. É maravilhoso, né, minha gente? É muito bom saber disso. Continuando, agora nós vamos ter a energia terra. ela define as dimensões do corpo a partir da sua estrutura óssea. Aqui está a estrutura óssea, né? No princípio, Deus criou o mundo, ou seja, em sua natureza material, e deu o mundo às forças para que ele interagisse com o sistema solar. Claro, o mundo vive em função do sol, ele gira em torno do sol e se organiza, se ordena e se vitaliza pelas energias do sol, oferecendo força e resistência e segurança aos seres que aqui habitam. Nossos esqueletos fazem a mesma função. O sistema solar, né, a partir do eixo central, que é o sol, ele sustenta tudo, inclusive a nossa terra. Então, assim como essa força que sustenta tudo, os nossos ossos sustentam a nossa organização física. Então, essa é a energia terra. Certo? Está aqui, olha. A terra, nas mãos de um grande sábio que sustenta ela. Então, isso aqui é o sol, né? Seria um sol crístico sustentando a terra. assim os nossos ossos nos sustentam. Repetindo, energia respiratória. Energia fogo, tórax. Energia terra, os ossos. E a energia, já falamos, fogo, terra e a energia água, ela sustenta toda a toda a região pélvica que vai fazendo essa limpeza para que o nosso corpo funcione, seja um conjunto de forças extremamente necessárias para a nossa condição de viver encarnado. Aí agora, a gente vai pensar assim, então eu estou encarnado, eu estou encarnada, qual é a minha responsabilidade em tudo isso? Percebem que o teu corpo físico é um templo que você tem que utilizar? Nesse estudo, nós entendemos o seguinte, toda vez que eu tomo uma bebida alcoólica, toda vez que eu uso de uma droga, pode ser de fumo, pode ser de droga alucinógena, toda vez que eu entro em energias conturbadas, por exemplo, do sexo sem responsabilidade, toda vez que eu entro num campo de frequência negativa da violência, da raiva, do não perdão, do ressentimento, da mágoa, tudo isso desorganiza essa funcionalidade magnífica do corpo. Então, a partir desse momento, quando você ouvir falar que o corpo é o templo do espírito, você agora está entendendo porque ele é o templo do espírito, porque ele dá ao espírito toda a condição para que o espírito evolua, toda a condição. Então, quando o corpo está doente, quem adoeceu o corpo? O espírito. E quem vai sentir com ele? O espírito. Ou seja, nós somos gestores de tudo, somos criadores, mantenedores e recebemos as consequências dessa nossa gestão ou manutenção. Agora, não tem que reclamar de ninguém, de nada. Nós temos o evangelho, que é o roteiro. Se eu tenho um roteiro seguro, se eu tenho a doutrina espírita que me ajuda a entender esse roteiro, agora é comigo. Eu vou ser saudável ou não a partir de mim. continuando, olha, como rodas dentro de rodas, as correntes de energia se movem em espiral de cima para baixo e de baixo para cima, novamente em uma hélice dupla, como nos diz Bruce Burger no seu livro Anatomia Esotérica, o corpo como consciência. Está aí, olha. rodas dentro de rodas, de cima para baixo e de baixo para cima, fazendo com que o corpo funcione, fazendo com que todas as células estejam energizadas, estejam num fluxo de vida, vamos colocar isso que é mais fácil, num fluxo de vida, porque a mitocôndra produz energia para as células. Então, você tem um fluxo de energias de cima para baixo, de baixo para cima, que sustenta o teu corpo, como rodas dentro de rodas, como essa coisa aqui. Aqui está, gente. Olha que interessante. Eu busquei essa gravura para mostrar que tudo é um coração, está vendo? De cima para baixo, de baixo para cima. São corações dentro de corações. Por que coração? Porque nessa formação aqui, olha, está vendo do coração, ou isso aqui, vamos colocar melhor aqui, a energia funciona melhor. Ela vem, chega aqui embaixo, ela toma um impulso, vai aqui, se impulsiona mais ainda, desce com força, vence o vale e vai fazendo isso. nesse formato, nessa geometria aqui, a energia, ela flui com toda a possibilidade dela. por isso que o coração é essa fonte do amor, essa fonte da energia suprema, da criação suprema, das forças, que é o amor. Então, nós temos o símbolo do coração. Por que? Aqui, ela funciona, ela gira melhor. Então, é coração mais coração. Então, toda essa forma de coração está em nós. em todos os sentidos. O coração, aqui também não é um coração, gente? Está vendo? Então, para a fruição, melhor, para a perfeita, não é melhor, perfeita a fruição das energias. Você está gostando? Está se emocionando com isso? Eu quero que você emocione, mas que você também comece a perceber o que você tem, o seu corpo físico, o teu auxiliar, não é? Respiração, agora, não é? A palavra universo vem do latim unio, unicidade, unidade e versos, transformada com um único ímpeto, ou seja, transformada totalmente. A essência da criação é a respiração. Quando respiramos, entramos em sintonia com a espiral cósmica, entramos em prana, ou seja, em contato com a respiração universal ou com a vibração. Na antiga sabedoria dos Vedas, encontramos imagens que identificam a primazia da respiração. Toda a energia da criação é entendida como a respiração de Brahma, o criador. Atma, a essência universal em forma de essência individual, vem da raiz At, respirar. Toda vibração é um subsistema da respiração espiral de Deus. Então, veja bem, nós temos, então, Brahma, que seria Deus, o criador, e Atma é a criação de, somos nós, que vem daí a palavra alma. E a palavra Atma, ela vem da raiz sânscrita, At, que é igual respirar. Ou seja, a essência da alma, a essência do universo é esse fluxo de respiração. Porque, no nosso caso, você faz uma troca de oxigênio, de gás carbônico por oxigênio, você vai fazendo com que o corpo, com que a vida aconteça. Mas isso no corpo físico. Mas fora disso, essa respiração, também em níveis superiores, é essa busca da criatura pelo criador. E a palavra uni, significa único e verso, são as multidiversidades do uno. Então, o universo é único e diversificado nas suas possibilidades. Então, por isso que ele chama universos. Então, o versos é a possibilidade do uno se tornar multifacetário, com muitas possibilidades. Então, por exemplo, você tem no universo galáxias, você tem sistemas solares, você tem cometos, você tem buraco negro, buraco de minhaca, você tem muita coisa, muita coisa, excluído cósmico, você tem energia escura, enfim, você tem tudo isso. Por quê? É a variação do uno. São os versos do uno. Então, o verso é um canto, é um mantra. Então, o universo, na verdade, é um grande mantra, ou seja, uma grande canção que se canta para o criador e o criador para a criatura. Agora, a vida fica diferente, não é, minha gente? Agora, fica mais complexo, fica mais com maior sentido. agora não dá mais para brincar com coisas que podem nos perturbar, não é? Olha que lindo, gente. A respiração, não é? É como se o universo, como se essa figura aqui fosse o universo, não é? E ele, então, manda o prana para todas as direções através da respiração, ou seja, do fluxo de Deus. Ele flui e muda a criação com seu poder criador, com seu poder de sustentação e aí as coisas que estão aqui, que somos nós, tudo que existe, se beneficia dessa criação, também fazendo o movimento da respiração. Então, quando eu respiro o oxigênio, eu estou trazendo esse prana que vai sustentar a minha organização física e também, né, a minha organização pés espiritual. E quando eu solto, eu estou eliminando aquilo que possa ser deletério para mim e volto para o prana que faz de novo a transformação em coisa positiva para mim. Então, ou seja, nós vivemos o tempo todo na essência de Deus. É Deus, existimos, é em Deus nos movemos. Guardem com vocês essa imagem. Aqui seria Brahma, né? Brahma seria Deus. Engraçado, né? Que aqui não se define se é homem ou se é mulher, né? Porque Deus não tem essa coisa de homem e mulher, né? Deus é único. Continuando, então, e não quer continuar. Nossos corpos existem como campos de energia dentro de campos de energias dos campos da natureza do corpo que a gente mostrou ali atrás. Então, nós vivemos, gente, exatamente aqui, nós vivemos aqui, olha, né? Então, nós somos campos de energias dentro de campos de energias. Recebemos a energia do cósmico, que a gente mostrou, do centro da Terra, da natureza e dos nossos semelhantes. A gente recebe energia desse povo todo, porque tudo isso está dentro da energia cósmica. ou seja, nós vivemos a energia dentro de energia. Respiramos o que está vindo de Deus. Então, tudo vem de Deus. Tudo. Toda essa construção sólida da Terra é a expressão de Deus. Os planetas gasosos são expressões de Deus. Então, nós vivemos em Deus. Vamos para ficar claro? É através da respiração que nos alinhamos e sintonizamos com as forças vibratórias desse sistema de energia. Nossa respiração incorpora o microcosmo do nosso corpo com o macrocosmo do universo. De novo, eu quero voltar a isso aqui. Então, o microcosmo do nosso corpo se integra com o macrocosmo de tudo. De tudo que existe. Então, vivemos em Deus. Em Deus existimos, em Deus nos movemos. Está no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Disse Bruce Berger que cada ciclo da respiração é um movimento através de uma fase de desenvolvimento. positiva e radiante, uma fase negativa, contraente e purificadora e uma fase neutra de entrelaçamento com a fonte. Podemos ainda concluir que a respiração é a personificação da energia consciente da evolução. Por isso que você não fica sem respiração. A respiração é vida. Agora, você entende, se você tapar o nariz um tempo aí, você não tem mais como viver. Se você entrar na água, o oxigênio da água é mais denso, que seja mais denso, as moléculas são mais diferentes dessa molécula que nós respiramos aqui desse ar, é mais rarefeito, lá elas são mais agrupadas, então a gente não consegue assimilar aquele oxigênio, só os peixes conseguem. E aí a gente vai o que? Desencarnar. Porque não tem mais o fluxo do plana em nós, não tem o fluxo de Deus funcionando em nós na medida que nós necessitamos. Porque cada ser da criação tem a sua necessidade desse plana. Imagina os espíritos superiores, como é que eles respiram? Nós nem imaginamos, porque está tudo na razão direta da evolução de cada um. Agora você entende, porque quando fala em respiração, geralmente esses iogues, essas pessoas que trabalham com essas terapias holísticas, falam muito de respiração. Por quê? Porque nós não respiramos direito, a gente respira tudo errado. A gente não deixa o plano fluir dentro de nós. Aí o corpo sofre essas alterações. Fica uma coisa viciada, né? gente, isso é para a nossa vida de daqui por diante. Nós temos que começar a pensar assim. Porque agora nós estamos sabendo, então temos a responsabilidade pelo conhecimento, né? Está ali, olha, uma imagem de um casal aí respirando o plano, né? Dentro das suas funções exatas. no fundo de todo abismo existe um chão em que brotam gerações e lições de vida capaz de fazer você voar de novo. Está do pensador, né? Em todos os lugares para onde olhamos na natureza, não vemos nada além do todo. E não simplesmente o todo, mas todos hierárquicos. Cada todo é uma parte do todo maior. Campo dentro de campos, estendendo-se por todo cosmos, cada um interagindo com todos e tudo com cada um. Esse é o holograma. Não é? Então nós vivemos dentro desse todo dentro de todo. nós vivemos dentro de um universo. Eu não vivo na minha casa, na rua das Orquídeas, no 45, apartamento 602. Não, eu estou ali. Eu vivo no universo, nesse todo, dentro de todo. E a cada vez que eu vou evoluindo, eu vou abarcando mais o todo. Então se o meu todo hoje só é a minha casinha, onde eu moro, onde eu transito, então isso todo vai aumentando. Vai chegar uma hora que eu sou o todo que vive no todo do universo. E aí eu vou começar a ver o todo dos outros universos e vou nessa evolução permanente. Isso se chama o ser infinito, em busca da sua infinitude. E onde que eu for estarei sempre fazendo tudo de novo. Se eu entendo, por exemplo, como é que a vida é na Terra, depois eu vou entender a vida no sistema solar, depois eu vou entender a vida numa constelação, depois eu vou entender a vida numa galáxia, e assim sucessivamente. Então eu sempre o todo dentro do todo, para que o todo me faça crescer. Então eu sou puxado pela essência do uno, do todo. Eu sou puxado pela inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que é Deus. Então nós estamos a caminho dele, indo para ele, todos nós. Aí está uma situação bem interessante das energias, das forças, fogo, água, terra e ar. Tem o éter, que é uma variação, o ar é uma variação do éter. E aí nós temos essa condição aqui do coração de novo, fazendo esses dois triângulos. Enfim, os antigos hindus nos dizem que Deus canta o universo em criação. Olha que bonito. Então, a voz de Deus, é a criação do universo. O corpo, como toda a natureza, é uma malha de sintonização. Todos os músculos e ossos são campos de energia vibrando com uma expressão da sintonia com as ondas estáticas da lei universal. As ondas estacionárias são assim chamadas pelo fato de não se propagarem ao longo do espaço. ou seja, então nós somos dentro do todo, nós somos um todo organizado para aprimorar-se dessa organização, dessa disciplina hierárquica, para avançar um pouco mais dentro desse todo. O que nós estávamos falando ainda há pouco. Cada um de nós está nesse progresso, nessa progressão. à medida que a gente vai abandonando as coisas inferiores da evolução, da pena da sobrevivência, nós vamos adentrando outros campos desse todo. Então, qual é o seu todo? Você pode analisar. Qual é o seu todo? O que constitui a tua vida? A tua existência, o seu trânsito, os seus movimentos? Então, você estabelece um todo. E agora, eu já domino isso aqui? Então, agora eu tenho que avançar. Se eu ficar estagnado, as energias me consomem. Me consomem no sentido de me tornar um ovoide. Lembra que a gente falou de ovoide? O campo mental prende o indivíduo lá dentro, porque está preso naquele todo que ele acha que é o mais importante? Então, por isso que nós temos que estar sempre avançando, buscando cada vez mais novas informações. Agora, você vai entender também por que o espiritismo chegou no mundo. O espiritismo chega no mundo, vamos colocar aqui, o espiritismo chega no mundo numa hora em que o todo do mundo já estava virando uma caixinha lá do século XIX. Os homens já não tinham mais caminhos. Eu falei, o que a gente vai fazer? A gente estudou ciência, filosofia, já tivemos experiências com religião, já tivemos experiências com exércitos, já com grandes impérios, tivemos experiências com primarismos, e agora, o que eu faço? Estou fechado dentro dessa caixinha. Aí vem o que? Vem a expansão da caixinha, que é o espiritismo. Trazendo o quê? Trazendo a grande expansão do todo que é o evangelho. Então, o espiritismo pega o grande todo, que não tem limites, pega o grande todo, e abre para o homem que estava na caixinha, essa possibilidade de avançar para o grande todo, que é o que Jesus trouxe para nós. Jesus trouxe o grande todo da região cósmica que ele participa. Agora, o evangelho passa a ter uma outra conotação. Então, o evangelho é a expressão de um grande todo. O espiritismo abre a caixinha que eu estava nela, para que eu possa entender o grande todo. Essa é a relação. Então, vamos continuar aqui. vamos falar um pouco de consciência pura agora. O que seria essa consciência pura? Essa aqui, cada um deles é grande. O pequeno é grande. Claro, você está na sua condição. O sol lá é todas as estrelas, e tudo são todas as estrelas e o sol. Embora alguma maneira de ser seja dominante em cada um, todos são refletidos em cada um. Uma vez que tudo contém todas as coisas em si, e novamente vê todas as coisas na outra. De modo que todas as coisas estão em todo lugar, e o todo está em tudo. Cada coisa do mesmo modo é tudo. cada parte procede do todo e ao mesmo tempo cada parte do todo, pois aparece de fato como uma parte, mas por aquele cuja visão é aguçada, será vista como um todo. Isso é lindo, minha gente, fantástico, porque depende da visão de cada um. Você pode viver dentro da sua caixinha, você só vive dentro da sua caixinha, mas existe o todo. Então quando você começa a sair da sua caixinha, você começa a ver o tudo em todos. Então você vai ver que o seu amigo também ele é tudo, né? A sua amiga é tudo, eles se refletem, e tudo está no todo, que é na criação. Então cada coisa é tudo. Cada parte procede do todo, cada um de nós procede do todo, e ao mesmo tempo é parte do todo. Não é lindo? Você tem o todo, que é a criação, tudo na criação é parte da criação, mas ao mesmo tempo é a própria criação, faz parte de tudo. Pois aparece de fato como uma parte, mais por aquele cuja missão é mais aguçada, será vista como um todo. Sabe o que é isso? Legítima fraternidade. É quando eu olho para tudo e para todos e vejo que tudo e todos vem de Deus. É bonito demais, minha gente. Não sei se você pensa assim, mas é lindo demais. Lá tudo é transparente, nada é escuro, nada é resistente. Todo ser é lúcido para com o outro, em respiração e profundeza. A luz passa através da luz e cada um deles contém tudo dentro de si mesmo e ao mesmo tempo vê o todo em todos os outros. De modo que em todo lugar há tudo. O todo é tudo em cada todo e a glória é infinita. O que esse espírito está dizendo? O que essa criatura está dizendo? Está dizendo que esta é a vida dos espíritos arcanjos. Não é do átomo arcanjo? Dos espíritos superiores, dos cristos. ele teve uma visão, né? E essa visão trouxe para ele essa informação. Então nós vamos para lá. Está vendo? A tua luta de agora, a tua construção de arquétipos de agora, através do teu trabalho, da tua justaposição na família, da sua busca de um bem-viver social. O que você está fazendo? Você está se apropriando de si para viver esse todo e sendo você. E, ao mesmo tempo, pegando as partes de todo e se envolvendo com ela. É isso que você está fazendo. Você está se aprimorando. Você está criando bases arquetípicas para esse grande futuro que está te aguardando. Então, agora, a vida é diferente. Não é mais o simples viver para lá, viver para cá. Transitar para lá e para cá, brigar por isso, brigar por aquilo, sabe? Querer se impor dentro de uma situação. Não. Agora, você está entendendo a razão por que Deus te criou. Então, isso aqui é a visão de um Espírito superior. Podemos continuar? Quando você chega nessa posição, o que é que você vai fazer? Você vai viver a tua espiral em luz. Está vendo? Você vai viver as suas virtudes, toda a sua condição. Não sei se isso aqui seria arquétipo, seria o que seria, mas vamos colocar arquétipos. Então, vocês têm toda uma matriz de luz para você funcionar. Está vendo, cara? Toda uma matriz de luz que você funciona dentro dela. Então, isso é o Espírito de luz, essa consciência pura. Na atualidade, nós estamos cheios de problemas aqui ainda. Nós chegaremos a esse ponto, está vendo? Essa coisa magnífica. você já imaginou, meu irmão, minha irmã, o que seria isso? Não, a gente não tem como imaginar, porque não vivemos isso ainda. E onde nós viveu isso? Nós já temos essas informações. Então, agora, você sabe por causa, você já sabe a causa das suas dificuldades, das suas dores, das suas superações que você tem que fazer. Porque você é o herói de você mesmo. Você vai ter que ser esse grande herói, essa grande heroína, para poder chegar a um nível superior de vida. E dizem que quanto mais se avança, mais avanços tem para ser feito. O que vai dar isso? Vai em Deus, né? Em Deus. Concepção da mente. A mente é o polo negativo da alma que é a sua fonte. Então, você tem aqui o espírito, você tem a centelha e a mente é o polo negativo dessa centelha, ou seja, o reflexo dessa centelha. E a centelha é a fonte da mente. A energia do espírito e sua descida do espírito para a matéria cria um campo ou polo neutro no meio do seu percurso. é quando o espírito está encarnado, quando ele está preso à matéria. Então, ele vai criar um campo neutro para que ele possa fazer o percurso dele que participa da natureza de ambos os polos e a mente é o seu polo neutro. Essa mente, que é a energia do espírito desacelerada, se torna um fator funcional ou polo positivo que rege o polo negativo da matéria. Todos os opostos têm um intermediário, que participam da natureza de ambos, sendo a mente uma energia sutil, pode fluir para dentro e através de todas as partes e formas. Então, esse é o segredo da mente e sua regência de todas as coisas criadas. Ou seja, a mente é um reflexo do self, da centelha, ela interage com a matéria, ela penetra a matéria e penetra ao mesmo tempo a centelha. ela é esse ponto neutro que faz essa interação. Então, quando ela interage com a matéria, ela interage com o conhecimento que ela traz do self expandido. E, quando ela se interage com o self, ela interage para que o self avance, porque ela precisa avançar. Então, ela produz a possibilidade do self avançar, porque ela precisa desse avanço. É como se você fizesse, por exemplo, um reservatório de água. Então, você tem uma fonte da água. Imagina, você tem uma fonte e essa fonte alimenta o reservatório. Só que essa fonte está ligada. E a água, ela vai, vai, vai. Chega uma hora que ela expande os limites, que ela vai nos limites. Então, o que ela faz? Ela precisa fazer o refluxo para ir na fonte, para que a fonte aumente o reservatório, para que ela possa expandir cada vez mais. É assim que funciona a mente. Maravilha. Tudo, tudo bem. Mas você precisa tomar cuidado dessa mente. Por quê? Assim como ela pode ter um fluxo tranquilo, amigo, um fluxo que te leve para as boas realizações, também ela pode ter um fluxo contrário. Você imagina esse reservatório cheio de calhaus, cheio de coisas ali, emputrefação, o que vai acontecer com esse reservatório? Vai ficar todo infectado. Então, o que tem que se fazer? Fazer com que essa mente fique pura. O que seriam esses calhados? Seriam os complexos que a gente tem que limpar da mente pelo dreno que a gente vai fazendo por um motivo segundo, não criando mais nenhum tipo de complexo. ou seja, vivendo uma vida reta. Tudo vai embocar nisso. Vida reta, vida digna, moral, ética, tudo isso. Está vendo como é que ela flui? Você tem um selfie aqui. E ela flui para as extremidades. Ela faz esse movimento aqui. Está vendo? Querendo sempre expandir. Agora, como é que está essa mente? Ela está complicada? Ela está cheia de complexos? Ou ela está livre? Está aí. Ela vai fluir. Ela vai funcionar através dessa fluição natural do ser humano que está em processo de evolução. A mente está fluindo aqui, o tempo todo. E ela necessita do que? Do cérebro. E o cérebro é o ninho da mente. Então, ela vai usar o cérebro para fazer essa fluição. À medida que esse cérebro oferecer mais condições para ela, à medida que ele tiver mais conexões neurais prontas possíveis, ela vai fluir melhor. À medida que esse cérebro for muito tacanho, ela vai fluir menos. Está vendo? Ela vai fluindo menos. Mas, na verdade, ela tem todo esse potencial. só que chega no cérebro e ela dá uma segurada. Porque o cérebro não está funcionando ainda. Tem gente que fala que o cérebro é o grande vilão da mente. Ele controla, ele faz um controle. Isso aqui é o limite. o espírito tem que fazer aumentar o potencial do cérebro. De que maneira? Duas. Sabedoria e amor. Na busca da sabedoria e na busca do amor. Ele expande o potencial do cérebro e a mente pode fluir melhor através do cérebro quando a gente está encarnado. Provavelmente também como desencarnado. Porque o perispírito também tem o cérebro. Está vendo como é que funciona? Não tem mistério, tem explicações, tem estudos. O que eu estou fazendo aqui, estou tentando mostrar para vocês a minha visão, mas você pode ter uma visão diferente, melhor, e no futuro essa visão será menos importante, porque outras visões superiores virão, porque é assim que fluir. A energia evolucionária da mente flui do princípio da mente, através do cérebro e do sistema nervoso. Então está aqui, a explicação é que o texto que for solida. Energia mental, né? As energias mentais são a origem de todos os acontecimentos nos planos espirituais, sejam esses elevados ou inferiores. A gente explicou do reservatório, se estiver cheio de calhaus, ou de complexos, de lixos, que prendem imonoideia, se estiver com essas coisas, vai ser inferior. Agora, se estiver liberado, seu espírito entende essa necessidade de liberação desses calhaus, dessas monideias, desses preconceitos, dessas coisas do sentimento negativo, aí o que vai acontecer? Ela vai ficar elevada. E aí, amigo, nossa, o céu não é o limite. Está no livro Recordações da mediunidade legônio do Amaral Pereira, né? A energia mental é o fenômeno vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Por isso mesmo, somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos e encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme imaginamos. Tudo depende de nós. Tudo. Tudo depende só de nós, meu gente. Só de eu começar a cuidar de mim. Cuidar das minhas coisas, o que que eu penso, o que que está em mim, o que que me constrange, o que que me alarga, constrange, desculpa, o que que me alarga, o que que eu mais assimilo, o que que eu não assimilo. Então, esse é o autoconhecimento, é de cada ser. Ninguém pode fazer isso por ninguém. Então, esse estudo está nos mostrando isso. Nós somos senhores de nós próprios, nesse grande projeto da evolução. Aqui, o projeto da evolução está sendo mostrado. início desse projeto da evolução. A mente do homem é alguma coisa de super etéreo, que ninguém que é vestido de corpo físico será capaz de explicar. Nós estamos só no início desse conhecimento. Nós estamos só no início. disso que é difícil quando você fala em mente, poder de mente, você entender isso. Você sabe que o poder da mente é muito grande porque ele tem a frequência do self que é a representação, a semente do reino de Deus. Ou seja, a semente da criação que está em nós. Então, o que já saiu, o que já abriu dessa criação é que faz a ressonância que cria a mente. Então, a mente é poderosa. Tanto para as coisas elevadas quanto para as coisas inferiores. Aí vai depender de cada um. O que é a loucura? A loucura é o não domínio dessa mente. Então, ela fica totalmente conturbada. Então, o que você se alimenta, do que você se alimentar na vida dentro das suas escolhas vai atuar na sua mente. Então, não adianta reclamar se a coisa não está boa. Por quê? Você não está sabendo se conduzir. É preciso ter o roteiro seguro do evangelho. O Jesus, o Cristo, ele é esse espírito, com esse conhecimento total. Então, ele veio e trouxe para nós, o caminho é esse. Aí, se eu não quiser esse caminho, tudo bem. eu vou me complicar. Agora, você entende o que é o mal. O mal é a disfunção do bem. É não fazer o bem. É estar contra o bem, que está no evangelho de Jesus. A pessoa por interesses próprios, monoideias, de riqueza, de poder, de tudo isso, ele faz o mal. Ou seja, ele distorce a favor dele. isso é temporário, porque vai chegar uma hora que ele não vai suportar isso mais, e aí ele vai ter que mudar. Porque também é filho de Deus, filha de Deus, que precisa encontrar o caminho dele para isso tudo que a gente viu até aqui. Segundo a concepção espírita, o núcleo da mente está localizado na alma, onde habita uma centelha da divindade, a gente já sabe disso, então a mente é infinita e eterna, porque o espírito é infinito e eterna, a centeira vai sempre expandir, então a mente é infinita e eterna, ao mudar sempre, sempre a desenvolver-se, sempre a criar formas novas, tirando-as das velhas, nunca em repouso. Então a mente é um turbilhão, que nós temos que saber lidar com ela. Esse é o nosso estudo, né gente? Vamos continuar ainda, já temos coisas aqui. Pensamento e vida. É, do livro é do Emmanuel, né? Pensamento e vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo. a feição do diamante bruto, que arrancada ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Aqui Emmanuel faz um resumo da evolução, daquilo que a gente já viu até aqui. Então nós somos esse lapidário, né? Somos esses lapidadores. E a mente vai espelhando a vida onde eu estiver. Qual vida? A vida que eu vivo. a mente é o meu mundo, onde eu vivo nessa vida, essa vida que a mente me mostra. Então ela vai da terra para Deus, porque a terra seria o início dessa evolução, né? Para nós, o início dessa expansão da mente, até chegarmos a Deus, né? Sobre a égide do Cristo. Ele não falou de Jesus, ele falou do Cristo, ou seja, do Cristo interno de cada um. que a medida que o Espírito vai evoluindo, ele vai ficando Cristo, ele vai ficando iluminado, Cristo é iluminado, ele vai ficando iluminado. Então a medida que ele vai ficando iluminado, ele vai trabalhando o diamante bruto, né? Como que fosse arrancado daquele solo que está lá dentro da centeira, aquela semente, e vai avançando para a magnificência da luz. os seres primitivos aparecem sob a ganga do instinto. Nas almas humanas surgem entre as ilusões que salteiam a inteligência e revelam-se nos Espíritos aperfeiçoados pelo brilhante e precioso a retratar a glória divina. É o que nós vimos para trás. Emmanuel está dizendo a mesma coisa aqui. Então vai numa sequência. Nós vivemos muito, o homem, ele vive muito no campo da ilusão. Por que ele vive na ilusão? Porque ele vive aquilo que a mente já expandiu. Então ele vive no mundo mental dele. E o mundo mental dele ainda não contém a verdade. Ainda não tem a verdade divina, essa glória divina que Emmanuel diz aqui. Não tem essa glória. Então ele vive no mundo dele que é o mundo de ilusões. Onde ele acha que ele é rico, que ele é pobre, que ele é bonito, que ele é feio, que ele é isso, que ele é aquilo. Ele vive nesse campo de ilusões. Porque a mente não está expandida. Por que nós estamos fazendo nesse estudo? querendo sair desse campo de ilusão para buscar o caminho da glória divina. Porque aí eu vou viver a realidade. Quem eu sou, onde eu estou, para que eu fui criado, para que eu vivo. Então eu estou saindo do meu mundinho, do meu cercadinho, para uma visualização mais ampliada. E aí o que vai sair? Eu vou sair da ilusão. Opa, peraí. Quanto mais eu sei, mais eu sei que nada sei, foi o do só que fez isso. Então eu vou começar a me buscar dentro daquilo que eu realmente consigo expressar para mim todo. Lembra do todo, para mim mesmo? Lembra do todo? O tudo está no todo. Só que o tudo que eu sou é pequeno perante o todo. Então eu tenho que expandir para entender o todo. até que o todo entre no todo. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre animalidade e angelitude, esse é o homem, nós estamos entre animalidade e angelitude. Somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo da nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. nós estamos na faixa evolutiva, então nós estamos buscando o nosso campo de consciência desperta dentro da faixa evolutiva que nós já conseguimos. Então, por exemplo, você tem uma pessoa com PHD, então ele tem lá o título, PHD, mas aí você precisa saber se ele está na caixinha, no tudo dele, ou se ele está em busca do todo. Então, não adianta ele estar com PHD, precisa saber até que ponto esse PHD tira ele da caixinha dele em busca do todo. Então, não basta saber, não basta ter esse conhecimento, basta você ter esse avanço a partir do seu conhecimento. E digo para você, quanto mais você avança, mais humilde você é, porque mais você reconhece que você só está começando, que você ainda não é, você está no início. Aí, a origem da humildade. Ainda Emmanuel, definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro das suas ondulações da mente. Então, o coração é a face da mente e o cérebro é o centro das suas ondulações. Esse coração em que ele fala é um conjunto de reações que nós temos pela razão, pelo sentimento, pela vontade, pelo desejo por Deus. Isso é coração. Então, a face da mente é isso, é isso que nós somos. Ela mostra isso. Isso é a face dela. Ou seja, ela vai dizer exatamente o que somos. O cérebro é o centro das suas ondulações. Ou seja, ela vai flutuar em torno disso. Então, você tem o coração que é isso que a gente falou. É a face da mente. E as ondulações são o cérebro que faz com que essas frequências se agitem ou agitem esse campo, e esse campo, então, mostra quem somos. Por isso que tem Espíritos videntes que te olham e falam um monte de coisas de você sem nunca ter te visto. Porque você está exposto para ele. Ele tem essa leitura sua. Então, isso gera a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para crisolar e sublimar. Aí, nós já estamos entrando no campo das explicações do que seria um abstrato tornando concreto. Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. É o tudo no todo, o todo no tudo. De novo, aquele texto que nós vimos. Então, tudo vibra. Tudo tem influência recíproca. tudo desloca, renova, porque tudo é interdependente e repercute. E nós fazemos isso o tempo todo. Tudo que somos é resultado do que temos pensado. A mente é tudo. Nós nos tornamos aquilo que pensamos. Essa é do Buda. Está vendo agora quem você é? Você se conhece aí. A mente é a tua face. Então, você começa a falar, começa a conversar, começa a pensar, começa a agir. Você está se conhecendo. Então, cuide de você. Cuide do que você pensa, do que você faz para você ver se está dentro do parâmetro oficial. Gente, eu quero falar isso para vocês. Coração, a pedra angular do edifício universal, aqui no plano físico, no plano da Terra, é o evangelho de Jesus. Esquece a religião. O evangelho de Jesus é o roteiro, é a proposta divina para nós. Bendito aquele que entende isso. Nosso corpo, nossa evolução, o universo. Nosso corpo, né? Nossos corpos são um espectro de energias. Esse espectro é paralelo a um espectro da consciência universal, no qual todos os elementos do corpo refletem problemas em experimentar e expressar partes específicas do nosso ser em evolução. Então, o homem está transitando entre o animal e a gelitude. E aí, ele tem as suas dificuldades e tem as suas avanças. Em que lugar que eu estou nesse trânsito, né? Do irracional, do animal para o anjo? Cada parte do corpo ressoa com os arquétipos da energia consciente. Se em nossa evolução não integramos a consciência ressoante em qualquer parte do corpo, tendemos a manifestar tensão naquela área. Essa resistência bloqueia a nossa harmonia com as forças de sustentação da natureza. Está repetindo aquilo que a gente estudou até há pouco tempo atrás, nesse mesmo momento aqui, quando a gente mostrou as energias e as forças circulando. Se tem uma estagnação de força, porque eu não estou ressoando com a natureza, com o propósito divino, o que vai acontecer? Eu vou ter uma estagnação, um bloqueio da nossa harmonia. Agora, eu vou entender por que eu fico doente, por que eu tenho minhas dificuldades. Eu bloqueio essa fluição natural das energias e das forças em mim, nos movimentos naturais que precisam ser feitos. Eu bloqueio isso, porque eu entro em dissonância com a lei da natureza. Isso nos deixa vulneráveis a acidentes e doenças. Cada parte do corpo é a personificação de um aspecto do espectro da consciência. Cada área do corpo ressoa como uma qualidade particular do nosso ser e experiência. O René Descartes falava que cada órgão é como se fosse um espírito, ou cada órgão tem um espírito. porque é tão importante a ressonância de cada órgão, por exemplo, o coração ressoa, o estômago ressoa, o pâncreas ressoa, eles ressoam e essas ressonâncias deles tem que ter uma integralidade perfeita com o corpo. Então, são as partes integralizadas com o todo. Se houver uma distonia, aí está a enfermidade, aí está a doença. A vida é entendida como uma jornada evolucionária sagrada, uma experiência de aprendizado da alma. Essa perspectiva evolucionária implica um profundo respeito pela pessoa e pelo patos da criação humana, da condição humana, ou seja, pela minha saúde ou não. Então, nós estamos nesse processo evolucionário e isso é sagrado. quando eu dessacrilizo isso, torno profano isso, eu me complico. Então, eu tenho que ter um profundo respeito pela minha evolução. Cada momento de nossa subjetividade é rico em ternura e patos. Ser humano é uma condição passional. Nosso crescimento e os desafios que enfrentamos no processo de amadurecimento são uma jornada sagrada na qual incorporamos o momento de um universo sempre em expansão. Nós estamos sempre em expansão. É preciso saber disso. Este universo está sempre evoluindo. Todas as coisas que enfrentamos na vida, cada desafio a nosso crescimento, cada elemento de resistência a nossa realização, cada percepção são grãos para o moinho da evolução. Então, você está evoluindo o tempo todo. Eu estou. Nós estamos saindo do irracional para o anjo. Nós estamos só nesse trânsito. Então, eu preciso ter cuidado porque tem muita gente que acha que o homem é o ponto máximo. Não. Ele só é um trânsito. Ainda é um abismo, entre o irracional e o anjo. O plano físico é o fruto de uma polaridade entre duas forças, o céu e a terra. Involução e evolução. Involução à terra, evolução aos céus ou planos superiores. A manifestação física se dá sempre através de uma semente, um cristal vivo da ressonância da terra que incorpora as correntes de retorno na força evolucionária voltando para trás em direção aos céus. Está fazendo sempre isso. Sempre buscando esse crescimento. Por isso que o plano físico está no processo de transição planetária. Agora você tem essa informação. Estamos dentro de um processo de evolução planetária. De ciclo da evolução do plano físico. Por quê? Ele ressoa e quando ele ressoa ele avança. Ele expande. Então ele busca novos caminhos. se eu não estou ressoando de acordo, eu tenho que ir para um planeta que está ressoando ainda nas coisas mais rudimentares da evolução. A consciência é a essência interior de todos os seres. Na parte mais profunda dos Vedas, vemos que a consciência é onipresente. É ela a matéria-prima de toda a criação. O ser consciente que chamamos de universo emana o corpo como um veículo para a tal expressão temporal da evolução. Por quê? Porque a consciência vai buscar sempre a verdade. Ela está sempre fazendo um radar em busca da verdade. E quando ela captura a verdade ela faz o céu crescer para aquela verdade. Então ela é um universo que está expandindo. Ela é não local. Ou seja, ela não fica presa ao corpo. Ela é livre. ela está ligada ao indivíduo, mas ela é livre para buscar essa expansão. Por isso que nós expandimos o tempo todo. Porque nós temos essa consciência. Quanto mais desperta por essa consciência, mais ela captura as verdades divinas. Conhecereis a verdade, a verdade nos libertará. De novo o Evangelho. Deus vive dentro de nós como nós. Cada um de nós é um aspecto da onipresença do ser universal. Nossas vidas são o mistério sagrado da vida eterna. Vivido através de uma miríde de corpos e formas. Nosso modelo evolucionário. Por quê? Porque Deus está dentro de nós. Deus evolui? Não sei, pode ser, mas eu evoluo porque ele é evoluído. Então ele me chama para ele. O ser evoluído, ele é buscado pelo evoluído. O Cristo, Jesus, veio buscar o Cristo evoluído para o crescimento. Para ele, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados que eu vos aliviarei. É o Cristo que está sofrido e não ele vem e alivia esse Cristo nosso. Porque ele é o ser evoluído. Ele é o Cristo evoluído buscando o Cristo evoluído. E das vezes oprimido. a importância do evangelho em nós. O mundo nosso come de expressão. A verdadeira natureza de todas as coisas como consciência ou Deus sem forma não pode ser aprendida pelos conceitos da mente ou os dados do sentido. Só pode ser aprendida através da epistemologia da evolução pessoal que gera as categorias especiais de conhecimento do todo e de si mesmo. Lembra que a gente falou que a gente consegue resolver essa coisa da mente pela sabedoria e pelo conhecimento? Então, à medida que eu vou crescendo em entendimento em amor entre os dois aí eu vou entendendo essa situação toda de que eu estou envolvido inclusive essa consciência de Deus em mim. A humanidade é o único elemento da natureza capaz de acelerar conscientemente o processo de evolução através de um processo de autocultivo porque cada pessoa ressoa dentro de uma humanidade e essas ressonâncias ajudam as ressonâncias unas então é o uno e o verso então a humanidade é um universo porque tem a ressonância una da humanidade que é a síntese e tem os versos que são seus componentes então eles interagem e fazem com que a humanidade cresça em conjunto aí está essa humanidade cresce em conjunto porque elas ressoam cada um serias aqui ressoa cria uma síntese que é o uno e esse uno se estabelece nos versos então esse uno ele encanta ou ele faz potencializa os versos por causa da síntese do uno é o universo o universo tem a síntese dele e ele potencializa as coisas que fazem parte do universo eu sou um ser consciente da minha evolução e a exerço em paz e alegria pela chegada sou único na humanidade sou pleno com ela o mundo é escola e na sua condição de educandário desempenha papel primarcial para a evolução em cujo bojo encontra-se o objetivo de tornar o Cristo interno o verdadeiro comandante das ações e dos objetivos inarredáveis da reencarnação do caso Torres Pastorino da impermanência e mortalidade nós falamos isso já comentamos sobre cada mundo é uma arquibancada deste anfiteatro imenso que se chama universo nesses mundos nascem vivem e morrem seres que pela sua relativa perfeição correspondem a estância mais ou menos feliz que lhes é destinada então cada mundo com cada humanidade os mundos incontáveis são como disse Jesus as muitas moradas da casa do pai são eles as grandes escolas das almas as grandes oficinas do espírito as grandes universidades os grandes laboratórios do infinito está no livro universo e vida estão cuidando de si a energia psíquica é tudo aquilo que realiza um trabalho da personalidade e eu quero dizer para você que esse estudo é bem interessante tem que ver de novo porque é muita coisa muita informação mas nós tentamos fazer com que essa informação chegasse de maneira amena para todos nós muito obrigado continuemos ainda temos mais algumas alguns estudos dentro dessa série e que a gente prossiga na busca desses entendimentos permanentemente agora você entendeu o caminho é a sabedoria e o amor e isso está no evangelho de Jesus e eu preciso apropriar dessas informações para vivê-las com soberania tornando-me soberano de mim mesmo muita paz muito obrigado Jesus nos oriente sempre a espiritualidade nos ajuda sempre fiquem com ela fiquem com Deus os chakras se distribuem em todas as partes do corpo as energias vibram e se consolidam promovendo forças e movimentos elementos básicos da criação a intuição vem de dentro ou de fora e o homem se torna receptor e transmissor das propostas que lhe chegam eis o médium eis a fruição enérgica que a tudo envolve eis o divino que somos buscando o divino que nos criou e nos mantém este será o nosso próximo estudo o nosso próximo o nosso próximo